Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games Hoje eu tô aqui com o Tridentekko E o Spocker Oh, eu quero saber uma coisa de vocês meninos e meninhas que estão assistindo Vocês gostam de filmes, sabe por quê? Porque hoje nós vamos jogar um mapa aqui no Minecraft chamado Qual é o filme? Então pra gente saber qual é o filme tem que assistir filme Então, pocão, o que é isso? Oi meninas, tudo bom? O que é isso? Oi meninas, tudo bom? Na make de hoje, kkkk Galera, já deixou o like no vídeo? Ah não, eu corri, eu fui embora Não, fui embora A galera não deixou ainda você no vídeo Mano, eu vou ficar do lado dessa tochinha aqui Até o pessoal deixar o joinha no vídeo Ah não, vai queimar meu cabelo Não, 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 não Deixa o joinha por favor, família, ajuda muito, sério Obrigado E deixa o joinha, e você que tá assistindo o vídeo Vocês são incríveis, obrigado mesmo De verdade Ah, pode, pode Ok, acho que já deixaram Seja bem-vindos ao Qual é o filme com emojis? O mapa é fácil São 12 fases, 12 filmes Terão emojis e vocês terão que acertar o filme Com base nos emojis que vão aparecer na parede Mapa super fácil Ah, pô, aqui, mano Chaca comigo então, véi Vou correr e... Pimba Opa Eita, fase 1 Calma aí, pera aí Uma mansão Tá, tem que... Pera, vamos por partes Não, é resposta, é resposta Ah, galera, joga com a gente Joga comentando no vídeo Tipo, vai assistindo, pausa Comenta qual filme vocês acham que é Tem uma casa Um balão Balão E um velhinho Um velhinho Qual é aquele filme, véi? Do balão com a casa Velhinho balonista Não, véi Tem um nome Ah Pra cima Pra cima Pra cima Ah, up Up Pera aí, cadê a sua... Qual que eu vou saber qual que é a resposta? Pega aqui Abra o livro Up Altas Aventuras É isso mesmo Aê, boa Ó, galera, se vocês acertaram Comenta que a gente tá jogando juntos Todo mundo Fase número 2 Agora Eita laia, mano Um menino E uma teia de aranha Ah Tomei na teia Tomei na teia Qual é o filme que o cara fica preso na teia? Começou a chover, pock Lumos Lumos Ah, gente, tira a chuva Pera, errei É Hum, cara Fica muito na puta da língua É Menino e teia Múmia Múmia, mano Múmia É, ué, já tá enrolado na teia de anemão Ó, eu não sei se é isso Porque tem uma teia Mas eu vou chutar Homem-Aranha Porque deveria ter uma aranhazinha Mas você deu uma aranha ali Esse eu tô em dúvida, pock Esse eu tô muito em dúvida Valendo o biscoito Vou pegar aqui Peguei, mano Preparado pra ler a resposta? Vai O que vocês colocaram, galera? Não, sério Se vocês acertarem, mano Eu vou ficar muito feliz Peraí 3, 2, 1 Tô de olho fechado Homem-Aranha Uh, uh, velho Deu certo, pock Aceitei outra 2x0 Time Authentic Games Olha só Deixa eu ver Mano, o que que é isso? Tá, esse aqui complicou Peraí Um caderno Um dedinho E uma banana Hum Esse eu não sei mesmo Não, eu já sei Ele pegou o caderno Esmagou a banana E fez um purê de banana Ah, nossa, eu sei É muito, gente Gente, gente Pura de banana O que é? Muito importante Da literatura brasileira Pelo amor de Deus Nossa, calma aí Que agora, velho Peraí que eu Gente, tem livro É muito bom Confia Ah, velho O Diário de um Banana Isso E tem filme Diário de banana Eu acho que é Diário de banana Galera, vocês acham Que é um Diário de banana Porque Não tem filme, não É o livro dele aqui, ó É o livrinho Não, mas não tem filme Diário de banana, não Lógico que tem, pô Aqui eu já, mano Acho que sim, velho Peguei Preparado pra ler? Onde fechado Diário de banana Boa Nossa, traí Se não fosse Você acha Mano, eu não teria acertado Será que a família Creta tá acertando? Ah, mano Eu acho que sim, galera Vocês, mano Tá pronto Ah, não Esse é fácil Esse é muito fácil, velho Missão é possível Missão É a morte lá Que o menininho Vai com a menininha na lancha E o cara Sai o barco Não Pô, aqui, ó Eu vou cantar uma música Vê se você sabe Não Nossa, ghost Ghost É aquela assim, ó Não Eita Não Não Você tá querendo cantar é Nossa Você tava cantando ghost Eu errei a música É titanico, mano É o titanico É o titanico É titanico, velho Titanic, velho É o titanico Titanico Ai, mano Eita Um telefone, velho Que? WhatsApp O filme WhatsApp Galera O que que é isso? Um telefone O que que vocês acham Que é tipo Um telefone, velho Um telefone Isso daqui É um crucifixo O que que ele fez Ou não Não sei Será que tem alguma ligação Formada a pedra? Não Acho que é só decoração, velho Mano Que filme que tem um telefone Celular Todos Celular Eu pensei muito Fora da caixa agora Qual? Eu acho Que é o chamado No Boada Quem vai ligar pra quem? É Galera Esse é o mais difícil Não Não assiste o vídeo ainda Sem comentar qual vocês acham que é Eu vou colocar Vai, eu vou no do Trident, mano Trident Uh Fui no chute O chamado Mano Acentou, Trident Cara Você vira até o carinha gritando De um lado E a mulher de costa do outro Ele tá chamando ela Vem cá Vem cá Vai lá, Ford Vamos lá, o próximo Ih Uma princesa É uma princesa, né, velho Depende Pode ser Pode ser Uma Eu acho que era do gelo Pode ser a mocinha Que acabou de sair daquela hamburgueria Do qual, Pog? Do Boog Do Boog Do Boog Do Boog Do Boog Do Boog Do Boog, mano Ó, mano Tem uma princesa E um soninho aqui, ó Mano Ah, Pog Esse é muito fácil, né, mano Cinderela Oxi Cinderela Ela dorme no filme? Não, todas as princesas dormem no filme Todo mundo dorme nos filmes É, mano Bela adolescida, cara Rapunzel Rapunzel Ela tem cabelo chanelzinho, você tá vendo? Mano, a Rapunzel joga as tranças dela É E ela é ruim ainda Cara, é Bela Adormecida, hein, velho Será que é? Eita Bela Adormecida A gente tá indo bem até Calma aí, ó Antes de ir, galera Manos e maninhas Eu vejo sempre vocês aí nos comentários Perguntando quando vai ser o próximo show Se vocês querem saber os shows que eu vou fazer esse ano no Brasil Na sua cidade Sério Na sua cidade A gente se conhecer Daquele abroximo assim Entra no site www.canalautenticgames.com.br Barra eventos Tem todas as datas dos shows Que eu vou fazer esse ano Fala com seu papai e sua mamãe Porque amanhã pode ter um show na sua cidade É sério Imagina, você tá aqui tipo Opa Show do Autêntica amanhã na minha cidade Corre live pra você não ficar de fora É sério Dá uma olhada Ou Um planetinha É um mundo, mano Macaco, macaco Ou é planeta dos macacos Se for, velho Isso é um filme? Lógico que não É planeta Terra É nossa Terra Planeita Água Eu acho que é a planeta dos macacos, mano Olha lá Acho que cortou a orelha do macaquinho aqui, mano É um cedóide É um cedóide O que você tá fazendo, Pock? Olha lá, olha lá Tá girando Girando Qual que será a resposta, mano? Gira, 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 gira Planeta dos macacos, velho Foi Eu nunca assisti Eu também É mal que é planet Nossa Galera, tem muito filme que eu nem assisti aqui Eu tô acertando pelo desejo, cara É um cara feliz Fez esse aniversário Five Nights at the Frey Five Nights at the Frey Porra, que é o filme Ainda não tem o filme, não Do Five Nights at the Frey Mano, Five Nights at the Frey Não tem, não Que que é isso aí? O carinha morreu, olha Ele morreu de palmada no aniversário dele Meu último aniversário Meu último aniversário O tapinha no aniversário, velho Chapa Mano Cara, esse, mano Galera, não ideia Esse daí eu vou precisar da ajuda de vocês Família Que que é isso, mano? Nossa, eu Não sei Eu acho que eu sei Eu não sei Mas eu acho que eu sei Nossa, eu acho que eu sei Porque eu assisti um filme Que tipo, me lembra muito isso Chama A morte te dá parabéns Parabéns Eu falei que era o parabéns Do cara que morreu É, eu acho que é Não, não é possível A morte te dá parabéns Cara, que filme é esse, mano? Quero assistir não, velho Quero não Sai, pô Vambora Vambora, pô Nem vou assistir esse filme Ah, não Que que é isso? Um barquinho E um barquinho? Isso é um veleiro De mais de 15 mil reais, mano É o Titanic do palhaço É o palhaço do Titanic, mano É o palhaço do Titanic, mano É o Titanic do bolso Mano, o circo, o Titanic e o circo, velho É, balano e circo Próximo Aqueles Galera Palhaço e barco Qual a lógica, mano? O, mano O Itchiaquesa Será que é isso? Não, é balão Seria Itchiaquesa Palhaçada Palhaço, arca, palhaçada Não Não Cara, velho Aventurinhas em alto mar Aventurinhas em alto mar Cara, eu não faço ideia Sei lá, pô Aqui, mano Eu vou falar aqui Eu vou ler, mano Eu vou ler Ah Ah, não Itchiaquesa Nossa Por que ela bateu o balão? É o barquinho da criança Nossa É o barquinho da criança que ela perde Cara, eu não ia acertar nunca Eu também não Mano Nossa O mundo e dois caras assustados, velho Fim do mundo, velho Galera, já vou falar Vamos reciclar aqui, ó Os caras estão preocupados com a camada de ozônio, ó Feito de estufa Alien Ou filme, né Pode ser um alien Alien, não A galera tá, mano Assustado, apavorado A natureza, mano Contra-ataca Mano Cara, tá pegando uns filmes muito difíceis agora Qual que é isso, velho? Mano, o planeta Terra pede ajuda O grito terrestre O cara tá apavorado O cara olhou ali e falou Tá prelo Vai correndo Porc, não faço ideia Não sei também Ó, eu vou pegar e vou dar dica, então Vamos lá Então vai Dica Vai pra lá, vai pra lá Dica Tô aqui, ó Olhando pra parede Vai Qual que é o... Ó, começa daqui pra lá É, tá O que é aquilo ali? O mundo O planeta Isso Não, autêntico Mundo Ah Isso E os carinha tão... Assustado Outro Passa Ah, triste Passa Gritando Grita quando você está em... Apuros Passa Mano Passa com o P Preocupado Ó, todo mundo em pânico Caraca, mano Nossa Nossa, velho Esse foi de nós Cara, acho que eu deveria ter colocado umas pessoas aqui É que depois que a gente descobre Faz... Na mente Todo mundo em pânico Nossa O que que é isso? Ah, não Esse é fácil Esse é fácil Esse é fácil Não compre bebidas ali na esquina Não Se beber, não case, velho É isso aí, ó Não, mas não é o casamento É o mordomo Não é o mordomo? Não é nada É o tiozinho ao bigodão É o James É o James bigodone É o James Não bebo Pô, a noiva é mó bonitinha, velho O bebê não dirige, não case Tá vendo? Ah, não dirige É esse mesmo, porquê É se beber, não case Ih, velho Foi muito engraçado O que que tem mais um? Última fase Será que a galera já deixou o like? Deixa o like Ah, o mapa tá pedindo O mapa pediu Não tem o que eu fazer Cara, tem um senhor de idade E duas joias Hum, o cara tá rico Um milionário, velho Um milionário Quê? Não, mas É riquinho Não? Sabe o que que é? Aqui Casa das ali É o dono dele Não, é o Pock O que que é, velho? Não faço Esse eu não sei também, não Não sei mesmo Posso olhar, Pock? A resposta? Vou olhar Senhor dos anéis Nossa É verdade Esse é um anel Cara, parece um anel de diamante Aquele Nossa, esse era impossível Deixa eu ver Obrigado por jogar no meu mapa Me deem sugestões para o futuro do mapa Estamos juntos Olha, a gente tá vendo um negócio Faz crocrete Uou, verdade O negócio de Craquete Craquete Que legal Mas bom, galera Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até agora Vocês são incríveis Fiquem com Deus Jesus te ama Um grande abraço E até mais Tchau Falou